Como vocês podem ver, nós podemos ver e jogar um jogo bem melhor para vocês. Isso se chama Xbox. Vocês estão acostumados a ver os meus jogos. Vocês estão acostumados a ver os meus jogos. Então hoje é para vocês, minhas manobras que eu queria ver aqui no meu canal. Que eu já fiz e nunca fiz. Mas muitos jogadores já vão deixar seu like. Já vai acompanhar o vídeo quando eu deixar o vídeo. Estou assim. Nós podemos ver eles, então você vai deixar seu like. Quando eu mudar, já era antes de vocês. Pega e já deixe seu like. Agora quando eu fazer o gol, já era. Os seus passos já deixe seu like também. Com certeza a Gabi vai ter conseguido. Porque a Gabi está aqui no jogo. Vocês podem ver. A Gabi está aqui no jogo. Agora vamos pegar a bola. 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 Isso está lá. Eu vou passar. Porque você já cumpriu a passada. Então, espero que você tenha cumprido mesmo. E ainda acabou a chance, beleza? Tem para vocês já que tenham cumprido aí. Então, eu já vou jogar aqui, né? Para dar um pouquinho de esforço. Então, eu vou estar jogando um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu vou estar jogando um pouco aqui. Vamos lá. Vou mandar aqui. Vou pegar o Gabriel Jesus. Ah, tudo é a bola. Ah, deixa eu ver esse motinho ali. Ah, está tudo pronto. Um... 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 Vem lá. Kebson. Vem do Coutinho. Jesus. É, né? É, né? Só falta um motinho. Por que o Nuno está aqui? O Nuno está aqui. Muito bem. Agora eu vou pegar ele. O Nuno está aqui. O Nuno está aqui. Agora vamos lá jogar, né? Espera aí. Não. Ei, não. Pode ficar aqui. O que você vai jogar? Aqui. Ok. Vem jogar. Olha só. Eu não imagino que vai pegar a bola, eu acho. Olha o gol! Não, foi essa vez. Acho que não vai ser essa vez que eu... Acho que eu não vou mandar um dia de sorte. De sorte. Acho que eu não vou mandar um dia de sorte. O que foi? Tem de medo. Meu Deus. Ai, 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 meu Deus. Ele está por aqui. 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 Vamos lá. Ele está por aqui. Ele está por aqui. E todo mundo ficou de boca aberta. Bora. Bora, Neymar. Ah. Ah, não foi o gol que eu pedi quem fez da conta. Mas, pelo menos, o Neymar. É um jogador ótimo, né? Então, vamos mandar a bola aqui para ele. Vamos ver se ele aceita. Ai, meu Deus. O mestre pegou a bola aqui, ó. O mestre também é o jogador de todos os tempos. Então, bora ver se consegue fazer um gol por aqui, né? Ei, pênalti. O mestre foi o pênalti do primeiro. Ele vai ter de sopar muito por aqui. Vamos mandar para o Neymar. Aqui, o mestre foi o que o Neymar. Ai, Maria. A Unida está só caindo. A Unida está caindo. A Unida está caindo. Ele está muito acertando. A Unida está caindo. A Unida está caindo por aqui. Aqui, ó. é isso né que a gente tá aqui ó olha aí e não vai embora pra ver que na sua vida daquele gol oi 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 Olha só, eu sou muito boa, olha só, eita gente, que me dá com gol, gol, brasil, ou... Acabou que o blé que foi eu, né, porque, olha quemplace eu por aqui, lado bom, né gente, O meu saldo bom é jogar futebol, mas ainda não sei o que eu joguei, ensinar as manobras e a cara quadra me esqueci, vamos lá ensinar as manobras. Eu tenho aqui, é, é, vamos lá ensinar as manobras que eu quero ensinar pra vocês dois. Então, bora lá na parte, pra vocês de boca aí, lavado, colocar fechar, eu tenho que fechar vocês de boca aberta, então só deixa eu procurar, um pouquinho por aqui, tá? Eu vou deixar que dá causa mesmo, aqui, a outra vez dá pra comprar. Ah, não dá. Eu não sei o que eu abri, vou tentar tirar eles. Então vamos lá, vamos tentar tirar eles, e esse dado é um pouco mais que tá aí, se eu não. Tá bom, primeiro que eu vou tirar o colete, que eu tô precisando com ele. Não, não dá pra tirar. Não, não dá pra tirar. O que é que eu digo? Maldito. Maldito. A menem, é assim que não dá partida. Ai, não dá? Tá chida? É bom, é isso. Então não dá partida, não dá partida. Não dá partida, então eu não consegue chegar. Que mais não consegue, compa, não consegue chegar. Conta um salteiro pra mim, tá aqui Vamos lá daqui, meu amigo Nessa flechinha Ai gente, não vai pra tirar Que pena, né Não dá pra tirar Que pena, né gente Não dá pra tirar Que pena Mesmo se eu queria, eu queria comprar aqui Aquele goleirão, aquele goleirão máximo Mesmo nesse ano, mas eu queria, né Eu não gostaria, né Mesmo tipo, eu não sei Eu acho que hoje eu amo Tchau